Se você procura boas ofertas, está no lugar certo. Aqui no canal Deskistock, todo dia tem um vídeo novo recheado de dicas e achados imperdíveis para sua casa. Não perca as novidades, se inscreva-se, deixe seu comentário e aproveite as melhores ofertas com a gente. Praticidade e velocidade na hora de preparar suas refeições. Com o Porta Cereais, você terá acesso fácil e rápido a todos os grãos e cereais que precisa no dia a dia. O dispensador conta com um mecanismo que permite uma dosagem exata, facilitando ainda mais o preparo. Além disso, o design transparente ajuda a acompanhar a quantidade restante, garantindo a qualidade dos alimentos. Conserve seus alimentos e condimentos por muito mais tempo, mantendo-os sempre frescos e livres de contaminação, graças ao sistema de armazenamento higiênico que evita o contato direto com os grãos. Legenda Adriana Zanotto O canal DeskStock traz diariamente vídeos com as melhores ofertas do momento, economizando seu tempo e dinheiro. Inscreva-se agora e não perca nenhuma oportunidade. Não se esqueça de deixar o seu like e comentário no vídeo. Assim você ajuda a nossa equipe a trazer ainda mais ofertas incríveis para você. Inscreva-se agora e comece a economizar hoje mesmo.